Agora eu vou descantar, vou descantar a canção mais romântica que eu gravei, hein? Eu quero avisar aí os rapazes, os rapazes quem quiser pedir namoro que aproveita esta agora, hein? Com tanta mulher bonita aí, tanta moça bonita, olha aí, vai lá! Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa virar, cozinha deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa virar, cozinha deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial Se o cheiro é bom, mas gostoso é o tecido, é o prato preferido do povo da Portugal Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau de molhadinho, diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal Mariazinha deixa-me o cheirar, que coisa tão gostosa nunca cheirei nada igual Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, deixa cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, deixa cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial Se o cheiro é bom, mas gostoso é o cozido, é o prato preferido no povo de Portugal Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa vir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quem será teu bacalhau, Maria? Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa virar, cozinha deixa virar, cozinha pra cheirar teu bacalhau Amém.